Pai, afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice Vivi no tipo de sangue Pai, vim ver! Vamos lá! Pai, vim ver! Vou ficar o Lula livre ou lutar pelo Brasil Valeu, Rio de Janeiro, Lula livre! Valeu, Lula livre! Lula livre! Anda com pé eu vou, café não custa uma paia Anda com pé eu vou, café não custa uma paia Cadê você? Anda com pé eu vou, café não custa uma paia Café não custa uma paia Café não custa uma paia Café tá na manhã, café tá no anoitecer No calor do verão Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar E não interessa o que os outros vão pensar Lula livre, se Deus quiser Lula livre! Nós queremos Lula livre, Lula livre, Lula livre! Lula livre! Boa noite, presidente Lula!